Gente insana. Porra, mano. Começou, trapinha. Vá, porra. Ninguém troca. Só... Nem clica. Não clica. Multi-clique. Vai ser só vago. Quero ver. Eu quero ir com o Drems, mano. Deixa eu ir com o Drems. 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 Eu sei qual que é ele. Dá a granada pra ele. Dá a granada pra ele. Dá a gelo pra ele aí, Eduarda. Depois eu te dou um... Dá gelo pro Drems. Não é que eu não vou falar nisso, não. Oi, Eduarda. Dá a granada aí pra ele aí de gelo. Ah, não, maninho. Eu tô com um gelo só. Ah, não, maninho. porque eu tô com um gelo só. Eu tô com um gelo só. E aí... Ele... Vamos lá. Eita, o cara tá brabo. O Thames nem clicou, mano. Agora vocês podem ir aí. Nem vou gravar, mano. O meu bugou pra gravar aqui, Hans. O que eu tô fazendo, mano? Eu tô avisando, vai tomar o famoso. Tá de soco, filho de Cristo. O que eu tô fazendo? 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 Ó, mano, nem klikó. Nem klik. Não, para ver, para ver, para ver. Não, para ver. Não, para ver, não, Fita, manda mensar lá no grupo Podlemis. Não, para ver, para ver, para ver, para ver. Amém. Oh, mano, não dá certo isso aí não. Aí, mano, ah, não. Eu confundi. Não dá, mano, a gente confunde. Eu vou amassar o Dream. Eu comprei. Ele tá comprando essas armas aí, mano. Eu sou de desert. Agora eu vou comprar. Eu quero o Dream. Eu quero o Dream. Cadê os caras, mano? Vocês não iam vir pelo meio? Ah, mano, meu bocô. Ah, mano, meu bocô. E aí, eu vou deixar. E ele não vai deixar, não. Tô atirando com ele, hein. Cadê esse peixe? Já foi. Zero. Ah, por que que eu comprei granada? Eu sou um burro. Pronto, agora tá gravando. Tá gravando um espetáculo. Vou, mano. Aham. Deixa eu mexer, vamos. E cadê ele? Tu filha de rapariga. E já fui, moleque. Tu falou muito lindo Fica nervoso não Ô mano Ih mano Meu bugou Voltou É um Dei terri First blood Mas esses x1 demora hein bicho Mano deve dar um capão Mano Mano Vamos lá. 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 Oh, mano. Vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto Tava desligado, não tava falando em nada Parpa, mas não troca Parpa, mas não troca Clipa, família, clipa Não troca Levaram de 7 a 3 Parpa, mas não troca Falou, família, vou desvazer Durou menos do que o x1 do meu irmão Parpa, mas não troca Parpa, mas não troca